Como aprender a viver no presente ajudou a mudar a minha vida. E já que estamos falando de aprendizagem, eu quero te mostrar os 5 livros que impactaram demais a minha existência, a minha visão sobre o que é o presente, o que é o estado de presença. Começando por Meditações de Marco Aurélio, um livro estoico clássico que eu estou sempre citando aqui no canal. Sêneca, sobre a brevidade da vida, tem uma frase bem legal de Sêneca. O Manual de Epiteto. E mais dois escritores que eu considero filósofos estoicos contemporâneos. Estou falando de Eckhart Tolle, no clássico livro O Poder do Agora, e de Roman Krznaric, no livro Carpegin, Resgatando a Arte de Aproveitar a Vida. Você não pode perder a lição de hoje. Talvez ela seja uma das mais importantes em nosso estudo sobre estoicismo. Existem, no mínimo, 4 maneiras para você aprender a viver mais no presente. Primeiro, entender que só existe o presente. Não existe nem o passado e nem o futuro. Isso é uma ilusão do tempo. Você que está aqui comigo agora, presente, assistindo esse vídeo, focado e não distraído, está vivendo o seu presente neste exato momento, aí e agora, enquanto eu estou aqui e agora gravando esse vídeo. Nada além disso existe mais. Todo o restante é ilusão. O passado não existe mais. Só existe memórias dentro da minha mente que visitam esse passado. Mas ele não é mais uma realidade. Já passou. Eu não interfiro mais nesse passado. Ele serve apenas para eu aprender com os erros e com as conquistas que eu tive. E o futuro ainda não existe. Ele está sendo desenhado com base nas minhas escolhas do agora. Os meus pensamentos do agora, aquilo que eu sinto, o que eu penso, interfere nas minhas decisões e formam, criam esse futuro que ainda não existe. Eu tenho anseios. Eu tenho sonhos. Eu tenho planos. Eu tenho projetos, metas e objetivos. Mas não sei se eu vou conseguir atingir tudo isso. Eu preciso caminhar no presente com a energia focada no agora. Isso não significa que eu não vou planejar o futuro, que eu vou largar a minha vida aqui neste momento presente e deixar a minha vida andar assim, sem o meu controle, sem a minha presença. Não é isso? Deixa eu te mostrar por que a maioria das doenças mentais acontecem, porque nós não estamos aqui agora. Do passado, eu arrasto para o presente toda a culpa, todas as coisas que não aconteceram do jeito que eu gostaria, só que eu não tenho mais como mudar isso. Eu arrasto todo o remorso, todo o sofrimento e todo o arrependimento das coisas que eu deixei de fazer e que agora não dá mais. E das pessoas que eu deixei de perdoar e talvez agora não estejam mais vivas. E do futuro, eu arrasto para o presente toda a ansiedade, toda a ilusão de controle, todo o excesso de preocupação. E todas essas emoções negativas têm uma única fonte. Um medo do desconhecido. Tudo que eu trago do passado para o presente ou do futuro para o presente, não existe. Só que eu jogo toda essa sobrecarga no presente. Isso me gera uma grande ansiedade e estresse e acaba com o meu estado de presença. Essa é a primeira lição para a gente aprender como viver no presente. Vamos aprender agora a segunda maneira para vivermos o presente, que está em Meditações de Marco Aurélio, que diz o seguinte. Se viveres 3 mil anos, ou mesmo o incontável múltiplo disso, tenha em mente que ninguém jamais perde uma vida diferente daquela que está vivendo e ninguém vive uma vida diferente daquela que está perdendo. A vida mais longa e a mais curta, portanto, se equivalem, pois o presente momento tem a mesma duração para todos e é o único bem que possuímos. Ninguém pode perder o passado ou o futuro, pois como pode alguém ser privado do que não é seu? É muito louco essa passagem. Quando eu li, deu um boom na minha mente. Se eu fosse você, eu voltava e escutava isso de novo. Quantas vezes você precisar para entender? Você não perde nem o passado e nem o futuro. Você não pode perder aquilo que não é seu, que o passado não te pertence mais e o futuro ainda não chegou. Medite sobre isso para trazer para a sua vida o seu poder de presença. Terceira maneira para aprendermos a viver no presente agora com Sênica, no livro sobre a brevidade da vida, com uma frase para você meditar o dia todo. Olha que louca essa frase. Diminuta é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas tempo. Diminuta significa pequena, curta, breve. É a vida que realmente vivemos, porque todo o restante não é vida, é apenas tempo, porque existem pessoas que só acumulam tempo e não estão vivendo de verdade. Tem horas de vida, anos de vida. Então, reflita comigo. Quem viveu mais? Quem aproveitou mais a vida? Uma pessoa de 60 anos ou uma pessoa de 40 anos? Dentro de um raciocínio puramente matemático e quantitativo, viveu mais quem tem 60 anos, não quem tem 40 anos. Mas, segundo a meditação de Sênica, viveu mais quem esteve presente enquanto vivia. Porque eu posso viver 60 anos totalmente ausente do meu presente. Ora no passado, ora no futuro. Então, eu não vivi, eu só acumulei tempo. Se depois dessas três reflexões, dessas três maneiras para você aprender a viver no presente, você ainda não está indignado, não está inquieto, não está curioso, agora você vai sair do piloto automático de vez. Agora você vai despertar para uma vida com presença, aprendendo sobre o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E o primeiro capítulo dele já é impactante. Ele afirma o seguinte, categoricamente, você não é a sua mente. Quando você acredita que você é sua mente, você se identifica com ela e fica preso a um fluxo de pensamentos que ocorrem sem parar, sem você estar no controle da mente, que é só um instrumento para você usar, e não ela te usar. Eckhart Tolle diz o seguinte, Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueiam todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E assim, ficamos alienados, nos fazemos separados de tudo que existe em volta de nós. Nos tornamos egoístas, identificados apenas com o nosso puro ego. Se usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico, mas se usamos de maneira errada, ela se torna um instrumento destrutivo na nossa vida. Para ser mais preciso, na verdade, não é que você está usando a sua mente de maneira errada. Em geral, você não usa a sua mente. Em geral, é ela que está usando você. E eis aí o delírio, eis aí a doença. Você acredita que você é sua mente. Neste momento, o instrumento toma posse de você. Então, como que eu saio dessa situação? Como que eu quebro esse ciclo ilusório de identificação com minha mente? Torne-se o observador daquele que pensa. Quem é que pensa? Você. Mas você vai observar aquilo que você pensa. O que isso significa? Observar o pensador é um outro modo de dizer o seguinte. Ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente, como uma testemunha. Eki Hatole diz o seguinte. Quando você se torna observador, você percebe que lá está a voz. Mas aqui estou eu, ouvindo-a, observando-a. E mais um insight impactante para você refletir hoje. Sentir a própria presença não é um pensamento. É algo que vem além da mente, que nós vamos chamar aqui de consciência. E qual o significado de tudo isso? Que o presente é o maior presente que podemos ter enquanto vivermos. Quando nós não estamos no presente, nós não estamos vivos. E ao aceitar essas verdades, eu consigo valorizar o impacto da minha presença no mundo. Ser grato por tudo aquilo que eu recebi. E prestar atenção em tudo que eu falo, em tudo que eu faço. Porque isso tem desdobramento na vida dos outros. Eu não posso passar por aqui em vão. A minha presença tem uma razão de existir. E se eu não valorizo a minha presença, A vida se torna apenas um passatempo. E você desperdiça o presente que você ganhou. Depois de tudo que você ouviu, comece a aproveitar o seu presente aqui e agora.